Ai caralho! Gordinhas e gordinhas do meu coração Cheguei aqui hoje pra mostrar pra vocês A verdadeira arte de ser gordo Porque pô, tu pega aí na internet Aí tu vai ver Cozinha Hardcore Formetizando o que? Gordo meu amigo Tá de sacanagem? Vem comigo, eu mostro Vem com o Gordo Estroda Pabrica de Gordo Receita de hoje Gordo Pizza Burger O que você vai precisar pro Gordo Pizza Burger? Um fodendo salame Hamburguer a granel Gordo Estroda, quantos hamburguer a granel? Quantas gramas? Gordo não trabalha com gramas Gordo trabalha com quilo meu amigo E sabe quantos quilos? Todos que eu puder caralho Quanto mais é melhor porque a gente é gordo não é verdade? Umas coisas aqui sobraram na geladeira Um saco de Doritos e um telefone Gordo Estroda, você vai comer o telefone? Igual o cu da sua m**** Tem um ingrediente secreto aqui que eu já deixei adiantado ó Pão de queijo recheado com catupiroca Catupiroca, né Bitola? Aquele catupiroca né Bitola? Tu curte uma piroca né Bitola? Viadinho Então a gente começa como? Preparando a massa da nossa pizza A nossa pizza pro nosso Gordo Pizza Burger, não é verdade? Ô fala ai seu Zé, tudo bem? Eu quero uma toscana Quatro queijos Uma mozzarela e E o frango Não fatia, tá? A toscana e a quatro queijos A mozzarela e o frango você pode fatiar Que é pro lanche depois de toda a janta Valeu Zé, valeu Tchau VEM GORDO Enquanto a nossa pizza tá lá no forno do seu Zé A gente vai preparando os hambúrgueres aqui Ai você vai falar Gordestrona, porque que você tá fazendo hambúrguer no Jorge Foreman? Tá tentando ser saudável pra escorrer gordura? Meu amigo, desde quando tu vê gordo que gosta de fazer faxina Olha a merda que ficou o fogão quando eu fui fritar o negócio, ó Sujo pra caralho Esperar até quarta-feira a mina da limpeza vir aqui Fazer aqui mano, sujanado, ó Que maravilha Ó que delícia, ó que delícia, olha comigo Olha comigo, Bitola Bitola, tu curte, não curte Bitola? Tu curte bastante Tu curte uma chapa quente, não curte Bitola Quem é que a gente vai mudar hoje, Bitola? Quem é o Magrelo? Qual é a vida do Magrelo que a gente vai mudar hoje? Emerson da Silva, pode entrar Emerson, mostra pra gente Seu história, mostra pra gente seu drama Mostra pra gente Emerson, é um gordo de alma Come pra caralho, mas olha isso aqui Que vergonha, olha aqui que vergonha Que que é isso aqui? Que que é isso aqui que eu tô vendo? É covinha? E esse mamilinho preto aqui? Que porra é essa? Emerson, aceita o gordo dentro de você Emerson Vem ser gordo comigo, gordo Vem gordo Vem gordo Vem gordo Vem gordo Vem gordo Que delícia Vem gordo 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 Alguma coisa, não cabe aqui ó Ó, olha aqui Bitola Ó, não cabe aqui ó Você te lembra alguma coisa Bitola? Tá lembrando de ontem né Bitola? Tá lembrando né Bitola? Viada Nunca faciei com essa merda Vamos testar Ó que maravilha Bitola! Que delícia! Vem comigo gordinho Vem comigo ó Ó Ó meu Deus do céu Só sobrou Olha só Bitola Que delícia Olha aqui o que que sobrou A casquinha... Pô, Vitor, vem cá, Emerson. Preciso mordar, Emerson. Bota a dentinho. Não, bota a dentinho. Faz mal mesmo. Faz muito mal. Ó, ó. Com papelzinho e tudo. Vocês não queriam que eu descascasse o salame, né? Você descasca o salame, Vitor? Eu já descasco. Baitou, cara. Meus gordinhos, minhas gordinhas. Vocês têm que ficar ligados ao seguinte. A arte de ser gordo não é gourmetizar o negócio. A arte de ser gordo é você juntar o que você tem em casa. Você junta tudo e faz aquele lanche gordo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Vem comigo, gordo. Olha que delícia. Olha que delícia, Vitor. Quatro queijos e seis azeitonas. O que são as azeitonas soltas aqui no meio, tá ligado? Não tem nenhuma arrumação decente. O cara pegou, ele fez isso. Eu acho que ele já ia pegar o azeitão, ele fez isso. Mas tá aí. Vamos lá. Vamos começar a montar. O negócio não tá todo pronto ainda, mas a gente já começa. Temos aqui a nossa torre inclinada de hambúrgueres. Que é o plural. Vocês não sabem o plural porque você é uma porra de um analfabeto do caralho. A gente vai fazendo aqui, ó. Contornando. Contornando gostosinho. Contornando igual um gordo contorna o sanduíche. Porque gordo não come o sanduíche reto. O gordo come primeiro em volta. Pro final ser só o recheio. Mas aqui... É montou aqui, ó. Pei. Pegou outro aqui, ó. Pei. Outro aqui, ó. Fala um negócio que tu gosta agora, hein. Vamos lá, Bitor. Pau! Ó, Bitor. Tu gosta, né? Aí a gente corta aqui, ó. Essa porra tá mole igual o teu pinto, Bitor. Aqui, ó. Pega com a mão. Joga aqui no meio assim, ó. Tem uns espaços aí em branco. Isso aqui a gente faz o quê com isso aqui? O que sobrou? Guarda estrada, sobrou. Não vai aparecer. Não tem espaço pra colocar. Claro que tem. Sempre tem espaço pra mais. Agora vamos aos restos. O resto é importante, que é aquele negócio que você abriu a geladeira e falou... Ali, tem duas fatias de queijo. O que eu faço com essas duas fatias de queijo? Cheeseburger. Cheeseburger. Presunto. O que eu faço com esse presunto? Vou se esquentando aqui. Outro esquentando aqui. Pra pegar a gordura do hambúrguer. Flávia Estrada, por que você não jogou o queijo também lá? Porque eu não sou idiota. Ia grudar aquela porra, ia dar um trabalho do caralho e estragar a porra do queijo. Salaminho. Salaminho a gente tapa aqui, ó. Faz um desenho bonito. Ó que coisa linda. Ó que delícia. Tá vendo o desenho? Tá vendo o que eu tô desenhando? O que eu tô desenhando? O que eu tô desenhando? Fala. O Brasil. Vitola. Tu é meio retardado, né, Vitola? Tô desenhando uma porra de uma bola, caralho. Uma belíssima bola de futebol. Presunto, a gente faz aquela cama deliciosa, presunto tá quente pra caralho. Queimei minha mão aqui já uma vez. Mas quem tá na merda não canta. Acabou o lanche? Claro que não, seu puto. Tem coisa ali fazendo ainda. Isso aqui. Sempre tem um filho da puta em casa que tá de dieta, na verdade. Quem aqui tá de dieta? Vai embora daqui. Vai embora daqui. A dieta eu não como, caralho. Stop! Peito de frango é peito de frango, é carne. O que a gente faz com carne? A gente come. A gente coloca aqui e faz um X maravilhoso, porque senão vai estragar. Por que esses filhadinhos que ficam de dieta? Tô de dieta, vou emagrecer, vou ficar sarado. Estraga a comida. Aquele cara que compra uma porrada de coisa de dieta, deixa na porra da geladeira. Aí eu vou começar um pouquinho, só um pouquinho. Existe uma coisa chamada validade, filha da puta. O queijo tá pronto. Olha que delícia. Olha que delícia. Parece até os meus testículos depois de assistir uma temporada inteira de Love Hina. Olha que delícia. Olha que maravilha, puto. Os queijos tá grudados ali, sabe? Ai, caralho. Puta que pariu, caralho. Isso aqui é tipo uma torta, né? Aquela torta que você compra no litio que vende a torta. Comprou, não sei, foda-se. Não te pende a torta. O cara coloca aquele... Sonho de valsa. Isso aqui é o sonho de valsa da comida. Tá falando o que, caralho? Tô gravando essa porra, filha da puta. Isso aqui é o sonho de valsa do nosso pizza burger. Só queria mostrar um negocinho. Vem comigo aqui pertinho. Se liga nisso aqui. Vai expurgar, hein? Vai expurgar, vai expurgar. Vai expurgar. Ó, ó. Isso aqui é catupirim, putola. Você conhece isso aqui? Não conhece, putola? Isso aqui te lembra alguma coisa, né, putola? Legal. Ó, ó. Ai, minha cara tá su... Não é, putola? Te lembrou, não é, putola? Viado do caralho. Pizza burger você pode fazer com o sabor de pizza que você quiser. Eu escolhi aqui uma 4 queijos, porque queijo nunca é o bastante. Pão de queijo, 4 queijos. Com um creme de bitola aqui, ó. Na cara do bitola. E aqui é uma toscana. A toscana consiste em... Mussarela, calabresa moída, cebola e a expurgada de azeitona escrota. De novo. Vou ligar pro seu Zé pra reclamar que ele tá de sacanagem com a minha cara. Essa porra aqui é um vacilo. Olha, ó. Porra, com... Porra, com semente, cebola, filha da puta. Caroço do caralho. É semente, mexer. Isso aqui é uma semente, sabia não? Pra você não é semente não, viado. É? Vai caçar jaguatirica, filha da puta. Volta pra Manaus, viado, caralho. Foda-se. Fala comigo. Foda-se, bitola. Fala, bitola. Foda-se. Não, faz uma grossa não, bitola. Olha só a voz de verdade. Porra. Aê, bitola, tá chegando lá. Ó, aqui, ó. Esse momento aqui é muito perigoso, bitola. Esse momento é perigoso, bitola. Tô nervoso. Tô nervoso, bitola. Vamos lá, bitola. Vou segurar aqui, ó. Puta que pariu, mal. Esse sentimento que eu tô tendo agora vai ser o mesmo sentimento que eu vou ter quando eu segurar minha primeira filha no colo. Ou filho. Ou seja lá o que eu tiver. Puta merda, bitola. Que coisa maravilhosa. Tô com medo de virar essa porra e de montar tudo, bitola. Mas vai agora. É agora, Luca. Vem, gordo. Vem, gordo. Vem, gordo. Que delícia, gordo. Vem comigo, gordo. Vamos amassar isso aqui pra expurgar o creminho na cara do bitola, gordinho. Hum, gordo. Vou te falar, hein. Isso aqui... Pra entupir a artéria, gordo. Aqui, ó. Que de sabor é assim, ó. Vem com carvão e os caralho aquado. Tá, minha mão toda preta, toda fodida. Vamos cortar? Vamos comer. Vamos expurgar aqui a caixa. Senão ela não dá aderência pra gente poder cortar essa maravilha de tola. Só dá uma esferdinha aqui, ó. Mostra pra galera. Aquelas gordinhas que eu tinha em casa aqui. Não. Tá aqui em pó, né, com tola. Leonardo da Vinci não é nada. Gordo e estronda é tudo. Leonardo da Vinci lixo. Gordo e estronda é mesmo. Aqui, Marti. Não sei nem como é que eu vou cortar isso do tola. Dá uma foice. Dá uma foice aí, produção? Foi-se, foi-se. Não tem? Tudo filha da puta mesmo. Por que eu tô com essa badelinha? Badelinha de viado do caralho. Vou pegar a facão aqui, ó. Aqui, ó. O que que é isso? Passa a faca e ele não corta esse filha da puta. Faz o sanduíche salame. Aí tu morde. Primeiro é mordida. Já vem metade do salame assim na tua boca. Mas é gostoso, né, cara? Leonardo. Hum, crocância. Hum, crocância. Hum, ó. Filha da puta aqui, ó. Hum, vou pegar o pratinho aqui agora. Ei, filha da puta. Só porque a gente é gordo não quer dizer que a gente não capricha, não é verdade? Ó. Sabe o gosto, guridos? Que é tipo uma pizza. Agora vem comigo, gordo. Essa porra aqui, ó. Tô confuso aqui, hein, gordo. Essa é a pior parte com o gordo. Qual o maior pedaço? Não é verdade? O gordo, você é gordo. Vem cá, gordo. Você é gordo. Admite. Noitada com os amigos. Vamos pedir uma pizza. A primeira coisa que tu procura não é o maior pedaço da pizza que você gosta, filha da puta. Falei alguma mentira? Tô um gordinho de caralho. Isso dói. Olha aqui. Sente o drama. Ai, meu Deus. Puta que pariu, gordo. Hum, 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 hum. Vamos provar? Não desmota, não. Não desmota, não. Não desmota, não. Vem cá. Hum, 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 hum. Vitola, tô agitindo. Tá entupindo a artéria, Vitola. Ei, gordo. Puta que pariu, gordo. Que delícia. Caralho, gordo. Que porra é essa, gordo. Aí eu senti, hum, hum, cai mesmo na boca, gordo. Puta que pariu, cara, que delícia. Aí eu senti o pão de queijo, a linguiça, o hambúrguer, o tato peri, o queijo da cebola, o salaminho. Puta merda, gordo. Aqui, ó. O chão tá querendo comer, gordo. Meu gordo, minha gorda. Faz em casa. Chama os amigos. Mas tu chama pra dividir a pizza, né, filha da puta? Tu não chama porque tu quer dividir a comida, não, né? Porque tu não tem dinheiro pra comprar a pizza, né, seu viado? Vem comigo, gordo. Fala que ele é gordo. Que delícia, gordo. Que delícia, gordo. Ele faz isso também. Parece até os meus testículos depois de assistir uma temporada inteira de Lovina. Ó que maravilha. Bela comparação, hein, galera? E aí, tá. Tchau.